Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Arte Paninho. Eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma carteirinha fofinha, lindinha, onde eu coloquei o nome dela, carteirinha lana. Então, o molde eu vou deixar disponível pra vocês gratuito aqui embaixo na caixa de informações. E você vai imprimir em folha de papel A4. É apenas uma página. É preciso que você assista esse vídeo do começo até o final e não pule as etapas. E se você quer mais vídeos iguais a esse, não esquece, tá? De curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e tocar o sininho. Depois que você imprimir o molde, ó, você vai recortar. Só vai uma página. Aqui a dobra, ó. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o tecido, vai dobrar, põe o molde aqui, ó, recorta e chega nesse resultado aqui. Aqui eu tô usando o 100% algodão, mas você pode usar o tecido de sua preferência. Para a estrutura, eu tô usando o nylon acoplado. Colocou o molde, ó, riscou. Aqui eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui você pode fazer também um matelacê. Aí, aqui, ó, o forro, eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui, ó, tá vendo aqui? Vamos curtir, porque parceiro que é parceiro, curte, compartilha, se inscreve no canal e toca o sininho. Então, aqui agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui, ó. Oiê, tô aqui para realizar o seu grande sonho de ter uma máquina Jack Direct Drive com corte de linha automático ou 5 mil aí na sua conta. Como assim, Rose? Bem, gente, eu fiz uma ação que se chama sorte na agulha e a sorte pode estar na ponta da agulha e você não pode perder. Ou a máquina, ou 5 mil reais aí por apenas 3 reais. Como assim? Eu ouvi errado? Não, você não viu errado. A ação, eu vou deixar o link aqui embaixo por apenas 3 reais, é pela Loteria Federal, tá, gente? Gente, o nome da ação é sorte na agulha. Eu fiz a primeira, deu certo, a segunda deu certo e eu estou em andamento na terceira. E você não pode perder essa oportunidade. Porque, gente, 5 mil aí vai deixar você bem folgadinha, vai ajudar bastante. Ou a máquina, você vai escolher. Pela Loteria Federal, tá? Tudo pela Loteria Federal. E para você ver seus números, é bem facinho. Quando você fizer todos os procedimentos, você vai lá no site e tem assim o nome, ó. Meus bilhetes. Você põe ali o número do seu WhatsApp e vai descer uma janelinha e seus números vão estar lá. No dia do sorteio, caso você for sorteado pela Loteria Federal, eu vou ligar para você. E aí, você quer a máquina ou o dinheiro? Mas corre, tá? Porque eu fiz poucos bilhetes. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês e boa sorte. Para vocês. Gente, vocês vão ver como é fácil. Ó, eu vou deixar uma abertura aqui, ó, aproximadamente 10 centímetros. Vou passar a costura em toda a volta. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó, prontinho, gente. Passei a costura aqui, ó, em toda a volta. Deixei uma abertura aqui. Aí, agora, vem a dica de diamante, ó. Eu vou cortar aqui e aqui, ó. Essa parte aqui, eu deixo maior. Aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. Vou cortar aqui, ó. Prontinho, gente. Fiz a limpezinha, deixei essa parte aqui, ó, maior. Aí, aqui, ó. Nessas partes, você vai dar um pique, ó. Bem rente, tá vendo a linha. Aqui, você tira. Ó. Tira essas pontinhas. E aqui também, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, cortei aqui, ó. Bem rente a linha. Tá vendo aqui? Ó. Ó, cortei aqui bem rente a linha. Aí, agora, eu vou fazer o quê, ó. Eu pego aqui, ó. Eu vou vincar essa parte. Isso aqui é a dica de diamante, tá, gente? Ó, vincar essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Pra marcar, ó. Vincou. Aí, agora, eu vou virar. Ó, prontinho, gente. Virei. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou no ferro, ó. E vou quebrar essas costuras. Vou passar um ferro bem morninho, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Bati no ferro, chegou nesse resultado aqui, ó. A abertura, tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui, assim, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Eu vou começar por aqui. Vou passar a costura aqui, ó. Ó, prontinho. Passei uma costura aqui em cima. Aí, agora, eu vou passar aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Olha isso. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou unir com essa. Só que aqui, eu vou costurar na mão, tá? Eu vou pegar agulha e linha e vou unir essas duas. Então, gente, vou pegar aqui, ó. Uma agulha com linha. Pego aqui, ó. E vou unir essas duas partes. Ó. Aqui, você faz ponto invisível, tá? Ó, prontinho, gente. Costurei aqui a mão. Aí, fica assim. Aí, agora, vamos para o... Então, passei a costurinha aqui, ó. Essa parte fica assim. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar uma alcinha. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou cortar uma faixinha que eu também vou fazer uma alcinha de mão. Eu vou cortar aqui aproximadamente 35 centímetros. Ó. Bem fininho, tá vendo aqui? Ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Eu vou pegar esse pedacinho. Só uma pontinha, tá vendo aqui? Ó. Eu vou fazer isso e ponho aqui, ó. Vou pegar e vou costurar. Ó, prontinho, gente. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou levar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar. Aí, ela vai ficar com esse espaço, esse espaço, esse espaço aqui, ó. Eu dobro. Aí, aqui, ó. Vou passar duas costurinhas nas laterais. Aqui e aqui, ó. Pego aqui, ó. Ó. Não dá nem pra ver a faixinha do montando. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Fica com espaço aqui. Outro aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou colocar o meu botãozinho imantado número 18. Mas, se não tivesse, poderia ser também o botão número 14. Aí, aqui, ó. Eu vou centralizar. Vou pegar meu... Vou achar aqui o meio, ó. E vou furar aqui, ó. Ó, furei. Aí, aqui, ó. Eu pego meu botãozinho. Ponho aqui, ó. Outra parte aqui, ó. Aí, agora, vamos para o balancinho. Vou tirar essa matriz e vou colocar a matriz do botão imantado. Essa parte, eu ponho aqui embaixo. E essa aqui, eu ponho em cima, ó. Eu só mudo a parte de baixo, tá? Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Coloquei um lado aí. Agora, eu vou colocar o outro. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. Meu alicate. Vou furar aqui, ó. Eu venho com essa outra parte. Ponho aqui. E essa outra aqui, ó. Tá vendo? Só troco essa de baixo. Pego aqui, ó. Essa matriz, ela é composta com três partes. Aí, aqui, ó. Olha como fica linda essa carteira, gente. E você faz e vende bastante. Fácil, prático e rápido. E você pode estar aí reaproveitando os pedaços de tecido. Aí, agora, eu vou fazer a alcinha de mão. Vou pegar aqui meu mosquetinho, né? Porque esse aqui é do pequeno. Ó. Pego aqui, ó. Aí, aqui, ó. Eu venho com o meu alicate novamente. Centralizo aqui, ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Meu rebite. Tá vendo aqui? De número dois, gente. Ó. Prontinho, gente. Prendi aqui, ó. Minha alcinha. Usei aqui, ó. O rebite duplo. Tá vendo? Que tem lá na loja, tem o rebite, tem a matriz. Essa matriz, ela fecha um e fecha dois. E aqui, ó. Olha como fica linda. Fácil, prático e rápido, gente. E aí? Olha isso. Aí, aqui, ó. Ela tem esse espaço, esse espaço e esse espaço. Pra você dar pra professora, pra sua mãe, pra sua avó, datas comemorativas, você pode fazer também, reaproveitando os pedacinhos de tecido. E aí? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você é iniciante também. Eu quero saber se você é iniciante, se você tem noção de costura. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de você. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui um big beijo. E aí? E aí?